Quatro minutos de fila, velho, que porra é essa? Cara, vamo lá, rapaziada, esse game aqui, eu tenho Sena e Tristana Bot, é legal jogar com eles, e eu tenho Renekton Top, também é bem fácil jogar com ele. Dá pra ouvir elas roncando. Bom, eu vou startar no buff com o meu bot, porque o list é melhor, e é isso aí, só agradeço. Jubileu sem freio, vamo ver como é que vai ser esse game. O Mastery vai fazer full clear, muito provavelmente. Véi, sai da Astroloma, mano, aí eu fui junto. Tem como fazer o Blitz buildar contra contra inimiga ou contra quem tiver mais forte do outro lado? Grande Jubileu sem freio. Dá, velho. Ó, e tem o Minion, o P6 e o T6, só agradeço. Pegar o Harald, FB top, velho. Será que eu tô jogando topside? Você parece o Zeca da novela Força do Querer. Foda-se. Quer dizer, não foda-se do que você disse, mas foda-se porque eu matei o cara. É double. É uma grécia. Jogar de Líria é muito da hora, velho. Tô jogando bem melhor com ela agora, rapaziada. Fitar já dava só o crime. Foda-se. Foda-se. Esse moleque é muito bom, velho. Vai tomando. Fazer ele a full AP pra ver no que dá. Que diabos é isso, mano? Que bom time. O follow-up do meu time ali fez a diferença. É normal game chat. Não, não é. Rank de O Challenge, porra. Tô na MD10. E aí eu merdi. Aí eu merdi. Eu ganhei um game logo. Eu tô no full troll, velho. Eu tô fazendo umas play que não é pra eu fazer, velho. O bom de jogar aqui é que eu só jogo um boneco que eu não tô acostumado. Então eu vou jogar... Jogar de Fido, eu gostei. Jogar de Lilia. Jogar de Sete. Jogar de Sete. Jogar de Fido. Jogar de Fido. Jogar de Fido. Jogar de Fido. Eu vou jogar baron. Hum... Quem é o Knight? Quer dizer, pode jutar e roubar. Aaaaaah! Cura nois! Aaaaaah! Sua equipe destruiu! Que corpo! Dale, Dale! Mano, eu joguei 8. 8 games de 10. Tem nem explicativo, my bad. Vou passar um oddzão. Já vou lançar o Fido, rapaziada. Nossa, o Hangarzinho também? Dale, 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 dale! Cara, o Fido é bom, velho, contra esses caras aí. Meu Greyhound também é quente. Agora eu não vou de Greyhound. Vole é ruim, Sete é ruim. Lilia talvez seja bom, mano. A lita usada na best forma. Luzinha! E é, rapaziada. Quem bota fé que eu pego o Thierry nessa conta sem jogar de Chaco? Ih, Chaco de Ghost. Pens... Sintony. Onde será que ele aprendeu a jogar de Chaco de Ghost? Porque o Mastery não é usado no Raelo. Ah, velho. Mastery é faia, velho. É fácil de jogar contra. Ele é meio inútil no game. Na real, sei lá, velho. Mastery é usado sim na solo Q. Os caras não jogam mesmo. Vamos jogar tão bem na jungle? Cara, é só fazer os campos, planejar pra onde você vai, tipo esse game. Eu tava planejando ir pro top, mas eu tenho uma Kay, o top contra o Mordor, tá ligado? Eu acho que eu vou startar aqui mesmo, fazer double balling e só agradece. Será que eu bato na galinha ou bato no head primeiro? Acho que no head. A galinha tem mais move speed que o head. Eu bato no head, bato na galinha, dreno os dois, dreno o double balling e vou pro bot. Cara, ele é até FK, velho. Cara, ele é até FK, velho. O cara foi de show, velho. Cara, ele é só o Troll, mano. E o Nunu vai lançar quando? Nunu não vou lançar não, correca o lixo. É, rapaziada. A batata escorrega. Boa, agora é pegar o Arauto Dava ao mid, Arauto ao mid Isso eu agradeço Chaco, Ghost dá certo? Depende, se tiver uma Soraka O Clim de área é melhor, contra um Fiddle não é bom Você viu onde Chaco, The Ghost, Pink Ah, o Mewji, velho O Mewji, né, velho? Me dá até um orgulho, velho Dá até uma alegria no peito Quando eu leio um negócio desse Eu prefiro o Jukes ao Mylon Ah, eu gosto dos dois, velho Eu prefiro o Shin do Mylon e o Yasu do Jukes Então o Shin do Mylon é mais forte que o do Jukes Eu tenho 100 jogos, né, com o Jukes, com o Mylon e o Shin O Juqueira eu joguei um, dois E eu joguei um jogo com o Juqueira com fome Então não conta muito E tem um telão aqui Bom, já falei, agora é só ele descobrir Ah, bom, o que eu... VGWP Mão do Chaco entrar na live Entra na live, do Pim Ah, ele já deixou o sagão já É isso, rapaziada Eu vou jogar de Fiddle, Ilha e qualquer outro nida ali Pimpe, tem uma amiga que sou apaixonado Mas ela gosta ou gostava de um amigo meu E eu tenho amizade com ela, a Fu Ela me deu parabéns como se fosse minha mãe O que eu faço? Tô pensando em chamar ela pra tomar açaí Entendi nada que você falou, velho Tchau